Música Toda onda tem vida fácil Estar pro alto Brata Milano, toda sensual Será que ela é do chão? Tava na França Bebendo numa praia em tubar Quero saber com que se esconde Mas com essa marra Quero te desistirar De que sentar o seu lado safado Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Se minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Fica presença na cama Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Mas se eu vou querer te tombar Arque seu celular E clica lá na cama As coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda falhaçada Se você quiser sombra em mim Ela é assim que está aqui Minha fé é linda E uma coisa em bebida Sei o que você precisa Goza o bebida Só de sals o alto Brata Milano, toda sensual Será que ela é do chão, tava na frança Bebendo numa praia em lugar Quero saber o que se esconde embaixo dessa marra Quero te vestirar De que sentar o seu lado safado Deixar você molhada, só não ficar sem graça Eu me calo demais, a roupa que ela usa em casa É mais que mais linda que a atua e ele pode Mas enquanto uma cega sorrindo, a outra tá chorando Tão paz e desfaz, eu passo a mim Quando eu penso e vou a lei, o menino mais foi o gelo Garotos tranquilos, não devem nem fuma, mas não matou Deixar você de ser matado, dourados, teclamas nos cazinhos E o chão, de tia em casa, eu AfD' jogo no banheiro E joga, 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 tenta As velas tão aqui, as jovens, algumas ganham com isso Outra, não atual no filme, e o fim é sempre fim Nós dois, bebida só, de salto alto, pra dar milano toda sensual Se não, quer ver o chão, tava na França, bebendo numa praia em lugar Quero saber o que cê esconde, embaixo dessa marra Quero te vestirar, tudo que cê tá, o seu lado safado Deixa você molhada, só não ficar sem graça